Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os perigos e os malefícios do uso dos fogos de artifícios. Idosos, animais e crianças são os mais afetados. Na reportagem da série Perspectivas 2022, você vai ver a retomada do turismo na capital aranhense e a expectativa é de mais crescimento no setor. Na retrospectiva de reportagens do portal, você vai rever a aprovação do reajuste salarial de servidores do Estado e da Assembleia Legislativa. E o 2021 foi mais um ano marcado pela solidariedade. Vamos rever ações de voluntários que se dedicam a proporcionar bem-estar para pessoas que precisam de cuidados. É agora no portal da Assembleia. No último dia do ano, entre as comemorações esperadas, está a queima de fogos de artifício. Enquanto para alguns a beleza representa a festividade, para outros o espetáculo visual acaba se tornando um pesadelo, principalmente para animais, idosos e crianças. As imagens foram gravadas de um aparelho celular e são de uma queima de fogos de artifício na Refeza, em São Luís. Nesse outro vídeo, gravado pela Poliana, mãe do João Lucas, que tem síndrome do espectro autismo, mostra a criança em crises de choro e gritos por causa da queima de fogos. Com a temporada de festas de fim de ano, é natural o uso de fogos de artifício. Entretanto, é necessário avaliar os malefícios causados por essa prática, pois o que é um espetáculo visual para alguns, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo para idosos, crianças e animais. Eu saí de casa rapidamente para ir no comércio de canto e um candidato veio passando com foguetes. Até então, o João nunca tinha apresentado, porque no autismo acontece muito isso. Às vezes a criança não apresenta a sensibilidade em dado momento e em algum momento aquilo dá um estalo. A gente disse que bate uma chavinha. E aí, quando eu cheguei, eu já escutei os gritos dele. Foi tipo assim, eu fui num comércio de canto, dois minutos da minha casa, minutinho, quando eu voltei. Mamãe estava no chão, porque ele tinha se assustado muito, tentou segurar nela. Ela é idosa, ela tem 80 anos, ela caiu e ela tentando se levantar não podia e ele puxando ela, assustado. E ele se urinou e estava apavorado, todo se tremendo. Por conta de situações como essa, a Associação de Amigos Autistas do Maranhão ajuizou uma ação civil pública pedindo a proibição de fogos de artifícios ruidosos ou artefatos pirotécnicos que causam barulhos, estampidos ou explosões na grande ilha. A sentença proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, acolheu o pedido formulado pela Associação que determina a proibição da soltura de fogos com barulho nos quatro municípios da grande ilha. Algumas pessoas questionam o fato de que precisaria de uma lei municipal ou estadual ou federal para proibir fogos de artifício com estampido, ou seja, com esse barulho exagerado, acima dos limites permitidos em lei. E na verdade, se houvesse uma lei específica tratando de fogos de artifício, não seria errado, nem seria ruim. Mas o simples fato de termos a Constituição Federal garantindo o direito ao meio ambiente equilibrado no seu artigo 225 e a poluição sonora representar uma violação a esse direito, somente esta autorização prevista na Constituição Federal já possibilitaria uma sentença como essa proferida por mim, que não é apenas em benefício das pessoas com espectro autista. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 7 mil pessoas sofreram lesões decorrentes do uso de fogos de artifício no período de 2007 a 2017, sendo 70% queimaduras, 20% de lesões e cortes, 10% de amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão auditiva e perda de visão e de audição. Ao longo desses anos, 96 mortes foram registradas no Brasil em consequência da queima desses fogos. O seu Josinaldo, pai do Rian, de 13 anos, que também é autista, acredita que a decisão da Justiça em impedir essas queimas de fogos barulhento gera alívio para as famílias. Através dessa lei, será um ganho muito grande, porque a gente sabe que até para a pessoa normal é só 85 decibéis. Imagine juntando todos esses foguetes, qual é a altura que não dá, né? E além de prejudicar o autista, prejudica a criança, o idoso, a mulher gestante, então toda uma cadeia que prejudica muitas pessoas. E a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular alertou que está proibida a utilização de fogos de estampido, fogos de artifício ou qualquer artefato pirotécnico que produza efeito sonoro ruidoso na região metropolitana de São Luís, cumprindo a determinação da vara de interesses difusos e coletivos, que acolheu o pedido da Associação dos Amigos do Autista do Maranhão. A fiscalização do cumprimento da medida será feita pelo Estado e municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, com multa de R$ 10 mil para quem descumprir a determinação. Na retrospectiva do portal da Assembleia, você vai ver que um dos momentos importantes na Assembleia Legislativa foi a aprovação do reajuste salarial para servidores estaduais e da Alema. O aumento do salário vai contemplar também aposentados e pensionistas. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade a medida provisória 373-2021, encaminhada pelo Poder Executivo por mensagem governamental, que trata do reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. O reajuste médio vai ser de 9% e passará a valer a partir de 1º de fevereiro de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, presidiu a sessão e destacou a aprovação da MP que garante acréscimo no salário de servidores da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado. A medida provisória, vamos apreciá-la agora. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Uma sessão longa, produtiva, aprovamos diversos projetos de lei importantes. Eu destacaria o reajuste dos servidores públicos estaduais, também o reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa e, claro, a lei orçamentária para o ano 2022. A aprovação desse projeto de lei é que vai permitir que o Poder Executivo execute as despesas e viabilize os programas. Não só as despesas fixas, como saúde, educação, as nossas rodovias estaduais, mas os programas sociais que são responsabilidade do Poder Executivo e que só poderão ser executados com a aprovação, hoje, da lei orçamentária anual, que já foi encaminhada para sanção pelo governador do Estado. Segundo a proposição, o aumento terá impacto de R$ 600 milhões no orçamento público estadual. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael, também ressaltou a importância da aprovação do reajuste aos servidores públicos do Maranhão. Reajuste aprovado, garantido ao servidor, reajuste médio de 9%, impacto de mais de R$ 600 milhões na folha de pagamento do Estado, reajuste respeitando a condição fiscal do Estado, com muita responsabilidade, o governador Flávio Dino secretou com toda a sua equipe econômica e encaminhou para a Assembleia Legislativa esse reajuste que atende quase praticamente todas as categorias do nosso governo. Na tribuna, deputados de oposição criticaram o valor do reajuste oferecido pelo governo a algumas categorias. O deputado César Pires apresentou um destaque que acabou sendo rejeitado pela maioria do plenário. Nós contestamos o índice de reajuste do governo porque ele não fez critério técnico nenhum, não deu cientificidade aos seus critérios e deixou dúvida quem é 7, quem é 8, quem é 9. Mas de qualquer ordem nós votamos porque entendemos que apesar da ausência de critério, toda ajuda é necessária ao povo. Os deputados estaduais também aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa que dispõe sobre o reajuste salarial de 9% dos servidores de cargos comissionados e efetivos do Parlamento Estadual. O reajuste passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. O projeto de lei nº 564 que dispõe sobre o reajuste e o vencimento base dos cargos efetivos estáveis do cargo de pessoal permanente da Assembleia Legislativa. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. O aumento salarial na Assembleia Legislativa vai contemplar ainda aposentados e pensionistas e incidirá também nos valores da função gratificada, no trabalho técnico legislativo e na gratificação técnica do Parlamento Estadual. E veja no próximo bloco a retomada do turismo na capital maranhense em 2021 e a expectativa de crescimento no setor para o próximo ano. E as ações de voluntários que se dedicam a proporcionar bem-estar para pessoas que precisam de cuidados. Você acompanha logo após o intervalo. 2021 foi marcado pela retomada do turismo no Maranhão. Com a vacinação contra a Covid-19 a todo vapor, pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo voltaram a visitar a capital e a perspectiva para 2022 é de crescimento no setor, com várias cidades maranhenses voltando ao roteiro de viagens. Olhando assim o Centro Histórico de São Luís recebendo turistas, dá para perceber que as visitas à cidade estão acontecendo com mais frequência depois de um período difícil para o setor, provocado pela pandemia da Covid-19. 2021 marcou a retomada do turismo na capital maranhense. Zilene que o diga, a turista de Goiânia veio de férias a São Luís depois de um longo recesso de viagens. A gente, enquanto puder, a gente vai viajando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Para poder conhecer todas as maravilhas que a gente tem. E esse Maranhão, então, é maravilhoso. Eu amo isso aqui. De acordo com este empresário, dono de uma agência de viagens, se comparado a 2020, este ano, o setor de turismo deu uma respirada. A gente vem respirando aos poucos, a gente sabe que a economia ainda está em uma ascendência, né? Não está como antes, mas vem uma ascendência legal. Algumas notícias vêm sendo colocadas e isso acaba que o mercado dá uma queda de novo, mas a gente consegue, aos poucos, voltar ao normal e as pessoas estão procurando. No início deste ano, bares e restaurantes da capital receberam um selo internacional por atenderem os protocolos sanitários de proteção contra a Covid. Em 2021, São Luís também ganhou destaque nacional na vacinação contra o vírus. A capital foi a primeira do país a concluir a imunização de adolescentes e adultos, o que acabou atraindo os olhares de quem é de fora. Os turistas sentiram-se mais seguros visitando uma cidade quase 100% imunizada. Uma Secretaria Municipal de Turismo recebeu esse selo internacional chamado Safe Travels, que é do Conselho Mundial de Viagem, justamente por estar implementando aqui na cidade de São Luís esses protocolos sanitários. E a nossa praia, alguns estabelecimentos receberam, passaram por um processo de qualificação, atendem os protocolos sanitários e estão adotando todos eles, de forma com que elas também, a gente possa chancelá-los com esse selo, de forma com que o turista e o consumidor se sintam cada vez mais seguros nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Quando o assunto é turismo, o Centro Histórico de São Luís continua sendo o carro-chefe do setor. Ainda é, dentro da cidade, o local mais visitado por quem vem de fora, por quem quer conhecer um pouquinho da história, da capital, patrimônio cultural da humanidade. História que Marceliz está revisitando. Ela mora em Brasília, mas a família é de São Luís. Esta é a primeira vez que ela retorna à capital, depois do início da pandemia. A gente fica feliz por estar viajando de novo, e a família, e voltar a ver a família, e voltar em casa aqui, né, minha terra e tudo. Aproveitar e fazer o que a gente não fez nesses últimos dois anos, praticamente, né. É a nossa esperança, poder viajar muito. Mas as praias também estão no roteiro. Fábio é de Minas Gerais e está de férias conhecendo a Rola Marítima de São Luís. Conheci o centro histórico, né, a gente foi lá, viu todas aquelas casarões perfeitas, maravilhosas, os shows de luzes de Natal, e aqui na praia, agora é só curtindo, só aproveitando o restinho das férias. Segundo o secretário municipal de turismo de São Luís, a pandemia trouxe crise ao setor. Foi preciso investimentos em projetos para atrair novamente os visitantes. A expectativa é de mais crescimento no setor, depois da retomada dos voos diretos de outras cidades para a capital maranhense. As companhias aéreas estão investindo agora cada vez mais nesse destino, em decorrência também das ações da secretaria municipal, que a gente tem feito uma ampla divulgação, e isso tem motivado as empresas a trazerem novos voos para cá, para a capital. As agências também estão otimistas para 2022. São Luís e outras cidades turísticas do Maranhão estão de volta aos roteiros de viagens. A gente espera aqui na agência, nesse primeiro semestre, um crescimento de mais ou menos 35%, é a nossa margem de esperança, e a gente vai torcer que isso aconteça. Por causa do feriado de Ano Novo celebrado amanhã, alguns serviços vão ter horário de funcionamento alterado em São Luís. Estabelecimentos comerciais não vão abrir as portas. Nos shoppings, apenas praça de alimentação e cinema vão funcionar. Como não vai haver expediente bancário, as contas e boletos podem ser pagos sem acréscimo na segunda-feira. Pontos de vacinação só voltam a funcionar também na segunda-feira, e os supermercados não devem abrir as portas neste primeiro dia do ano. 2021 foi um ano ainda difícil por causa da pandemia da Covid-19. O isolamento social, a falta de trabalho e as complicações causadas pela doença fizeram com que voluntários se solidarizassem com famílias que precisaram de assistência, inclusive emocional. Você vai rever agora iniciativas de pessoas que se prontificaram a proporcionar alento para quem esteve em situação delicada durante a pandemia. Além dos impactos epidemiológicos, a pandemia do novo coronavírus vem fazendo estragos, principalmente nas áreas social e econômica. E nesse momento tão delicado, muita gente vem demonstrando amor ao próximo através de ações solidárias, o que tem feito muita diferença na vida de várias famílias. O projeto SOS Pais mobilizou voluntários que já distribuíram cestas básicas para 400 famílias, além de 500 kits de higiene para profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Devido a esse momento fortuito que começamos a viver com a pandemia, observamos que as pessoas estavam assustadas, aflitas e perdidas. Então resolvemos acionar o projeto SOS Pais para que de alguma forma levássemos um pouco de esperança, auxílio espiritual e material. O projeto SOS Pais tem o intuito de atender o maior número de pessoas possíveis que nesse momento tão complexo estão em situações de risco, precisando de auxílio financeiro, alimentício, social e espiritual. E são nos hospitais onde voluntários estão atuando com mais afinco. Como não é possível abraçar os pacientes, um grupo de evangélicos está levando abraços através de uma corrente de orações, fé e esperança. Temos nos motivado cada vez mais para orar na frente dos hospitais, para apresentar os enfermos, especialmente aqueles que receberam o diagnóstico e enfrentamento da Covid-19 e também pelos profissionais de saúde, que são verdadeiros heróis vestido de branco, e assim como todos aqueles que compõem os hospitais. Para nós está sendo um tempo muito precioso de empatia. E interceder é se colocar no lugar do outro. Outros voluntários têm levado amor através da música. Esses bombeiros civis decidiram usar instrumentos musicais para transmitir paz e otimismo em locais com maior concentração de pessoas. Nosso projeto surgiu ano passado lá na Feira do Anjo da Guarda. Então levamos a música lá para a feira, se vocês gostaram. E agora em 2021, a gente continuamos com o nosso projeto, levando a música lá nos hospitais, filas de banco, terminais, e estamos dando continuidade nesse projeto lindo e maravilhoso. Nosso colega Hélio Silva vai falar também do objetivo do nosso projeto. Nosso objetivo é levar paz, harmonia e amor através da música, tocada através do saxofone, do violão, do teclado. E a gente sabe que a música cura, a música traz paz. Por isso, somos os Mensageiros da Paz, levando a música com muito amor e harmonia aos corações. O projeto Mensageiro da Paz é um projeto voluntário. A nossa recompensa, o nosso salário, é a alegria nos olhos de cada paciente que achava que talvez não estivesse mais esperado. Essa é a nossa recompensa. No Hospital Universitário Presidente Dutra, em São Luís, o tratamento conta com alegria através da música. O Luís é técnico de enfermagem e faz um atendimento personalizado para cada um dos pacientes. Nós criamos um projeto PIMOS, que é a visita musical ao paciente, que a gente vai no paciente, pergunta as preferências musicais dele, depois a gente volta e faz esse momento com o paciente. É importante porque isso cria um ambiente mais lúdico no hospital e tira a ideia de que o hospital é um ambiente frio, triste. E quem recebe essa visita tão especial, sente logo os benefícios desse projeto. É um projeto muito bonito, que traz alegria para muita gente, que vai essa pessoa se levantar, o seu auto-abstrato, não deixa a pessoa se abater. O que nós vamos gastar, a gente trata o paciente de uma forma integral, ou seja, é muito mágico tratar doentes. É tratar aquela pessoa que está doente. Então, múltiplos são os recursos disponíveis para isso. A gente encontrou na música, na terapia musical, uma forma também de tratar o paciente, de trazer esperança através da música, de alegrar o paciente, trazer um pouco de alegria, através das músicas que eles gostam. Ser solidário é sentir a dor do outro e, com isso, ajudar de alguma maneira. Seja através de cestas básicas, orações ou música. E esse apoio é fundamental para vencermos juntos qualquer obstáculo. E que a solidariedade e o amor ao próximo também sejam regras para 2022. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Boa tarde para você, feliz ano novo e até o ano que vem. e até o ano que vem. E aí Obrigado por assistir.